Parabéns ao menino Isaac, filha do orino e do Fábio, músicos que lê pelos avós, Edwino e Mari, de uma família, dos ciclórios e dos negretes. Parabéns ao menino Isaac, parabéns com alegria, parabéns ao menino Isaac, parabéns eu vou cantar. Ele é filho da Dourinha e filho do Fábio, músicos que lê pelos seus avós, Edwino e Mari, da família, dos ciclórios e da família, dos negretes. Parabéns ao menino Isaac, parabéns eu vou cantar. Parabéns ao menino Isaac, siga-nos, abre-o a rota, eu quero ver tudo a bailar. Parabéns ao menino Isaac, parabéns eu vou cantar. Eu vou pedir ao Fábio o que venha bailar, na festa do seu filho para ele, eu vou cantar. Eu peço a Dourinha que venha bailar, na festa do seu filho para ele, eu vou cantar. Com muita alegria, com muito prazer, hoje é dia de festa, quero ver tudo a mexer. Parabéns ao menino Isaac, parabéns eu quero ver tudo a bailar. Parabéns ao menino Isaac, parabéns eu vou cantar. Parabéns ao menino Isaac, siga-nos, abre-o a rota, quero ver tudo a bailar. Parabéns ao menino Isaac, parabéns eu vou cantar. Legenda Adriana Zanotto